Aconteceu nada, aconteceu nada, tá ligado né Quem é? Entrega Aí sim, tô indo aí otário, peraí Demorou parceiro? Cinco minutos depois Cacete desse moleque não vai vir mais não é? Treze minutos depois Tô indo otário, parece que o otário é você né otário? Duas horas pra vir buscar o bagulho Quarenta e cinco minutos depois Caralho, na moral, se fuder esse moleque do caralho Não, na moral, ele vai vir Tá fudido o moleque Você vai vir, moleque do caralho Esperar, vai, mas eu vou esperar mais pra você ver Opa, opa, aqui ó Trouxe o seu refri no maior cuidado do mundo Eita, tá ligado, bebeu o refri daqui Porra Caralho, me arranja um copo de água aí na humildade Ah, demorou doido Peraí que eu busco aqui, calma aí Pronto, chegado aqui pra você Ó Copo de água Eeeh Mais Ah, você quer mais aí? É, tem que encher a garrafa lá dentro lá Calma aí que eu volto aí, calma aí Pronto, parceirinha Toma aí, ó Logo aí, ó Garrafa água, vai Porra, aí sim, meu parceiro Fez a boa, hein Césica mesmo Valeu, cachorro Bebendo a água toda, né? Ih, acabou, ó Mais Ah, você quer mais, véi? Vou pegar mais ali, então Toma aí Porra, valeu, pivete Calou desse, cê é louco, né? É foda com calorzão Fica difícil, mano Ô, mas na moral Traz mais lá Ah, é, mais Tá Vou trazer Peraí Aproveita e traz logo um balde De água Carregador 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 Carregador, 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 carregador Eu não tinha o carregador, sei lá, vai descarregar Não vou deixar descarregar Não Talvez esse acessório não seja compatível Já terminaram de copiar, né? Na verdade ela sabe que ninguém terminou de copiar ainda e ela não tá nem aí pra isso Ela tá mais preocupada com a hora que ela vai voltar pra casa dela do que com a velocidade que você copia Observe Terminaram, ai que ótimo, é incrível, gente Valeu, muito obrigado, tá indo embora agora, tchau Cheguei em casa, né? Ah, cadê seu boletim, bebê? Não, meu amigo, não caia nesse bait Provavelmente ela já sabe todas as suas notas e não adianta o que você fizer, ela vai te bater Ela só quer usar o boletim como desculpa pra te encher de pancada e você não chamar o juizado de menores Tirou oito e meio em matemática, foi? Sim, mamãe, tirei oito e meio Pois filho meu tem que tirar de dez Pega de demônio Da próxima vez, corra Finalmente vamos resolver essa treta É, primeiro me responda uma coisa Então fala aí, então É o que? Teu cu? Palhação Por isso que eu trouxe o Thor pra me ajudar, parça Grande merda, irmão Eu trouxe o Todo Poderoso Robin Olha lá Não deu tão certo não, né? Ah é? Eu trouxe o Homem-Aranha Salve Ih, esse Homem-Aranha aí depois da dieta de engorda vai fazer o que comigo, Jão? Vai tacar o hambúrguer pela metade em mim, é? Ô, fera Não é esse daí não, Jão É aquele ali, ó Salve, Homem-Aranha Humilde, hein? É nóis, meu parceiro E aí, Homem-Aranha Dá uma pegada na minha manjuba Que manjuba? Aquele que te derruba Hoje, eu quero que vocês soletrem a palavra Desordem Começar com a letra D Exatamente Vocês podem me dizer qual outra palavra do nosso dicionário também começa com D Acertou, miserável, é isso aí Agora vamos aqui pra letra E Letra E de Exatamente É de M4 Gritando meu nome Isso mesmo Muito bem, viu? Tá de parabéns Demônio Eu, hein? Agora vamos mudar de matéria? Vamos, vamos pra física Bom, temos aqui uma esfera em um plano inclinado Em uma situação como essa A esfera tá se movimentando ou tá parada? E ela tá, tá movimentando Tá, tá movimentando Tá, 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 tá Primeiro dia com o celular novo Celular novo Celular novo É, moleque Um ano com celular novo Qual é, doido? Isso aí era um celular, é? É Ué E não quebra, não? Pfff, quebrar? Moleque engraçado Vai, eu passo o celular Senão eu te boto um furo Vai Tá bom, moço Toma aqui Pode ficar pra você Flau Não tema, cidadão Eu vou te salvar Eu vou salvar ele Não Eu vou salvar ele Deixa que o pai salva Você Não, mano Vai embora, velho Não, cara Pelo amor de Deus Olha esse cara Olha esse cara Para Nenhum de vocês Idiotas vai salvar ele Eu que vou Eu vou salvar ele Não, eu que vou Eu que vou salvar ele 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 Beleza, pessoal Ele já Já foi Já Já levou meu celular Já Já Fui roubado Já Valeu Tchau, garoto Mal aí, então, irmão Vazei Partiu Ah, não salvou, né Falou Caralho Cheguei atrasado De novo Pronto Podem copy Por acaso Posso saber quem é Esse baba-ovo aí Ah, pessoal Esse aí é meu segurança O grave E pra que diabo Que você quer um segurança praga Ah, é porque o povo Aqui da sala É muito ignorante Aí qualquer coisa Vai acontecer comigo Eu vou mandar O grave bater O grave bate O grave faz Bora, rapaz Eu sou o policial R7 Tá ligado E eu vim pegar um vagabundo Chamado grave Tá preso, rapaz Bora Ah, então, sei assim sim, né Valeu, rapaziada Tô passando aí Pronto, né Agora que parou essa palhaçada Vamos voltar pra minha aula, gente Então, na matemática Eu sei o que a gente O quê? Que noz Que noz Que eu não vou te bater Nananina não, meu amigo Não caia nesse bait Provavelmente ela vai te descer o cacete De qualquer forma Não importa o que você faça E digo mais Ela tá mais preocupada Com o lugar do corpo Que ela vai te acertar Do que em cumprir uma promessa Pra você Ah, então tá bom, mamãe Já que você promete, não é mesmo? É, ela nem me bateu E aí, maluco É Que horas são Nesse seu celular da hora aí, hein Você não vai me roubar, não, né Não, irmão Pode ficar suave Que eu não vou te roubar, não, parceiro Sim Ele vai te roubar Primeiramente Porque você tá parado No meio da rua Com a porra de um iPhone na mão Idiota E, segundamente Porque você perguntou Se ele ia te roubar, né Mongão Da próxima vez Roube ele primeiro Vai, maluco Perdeu Eu só queria saber a hora É, é Pode ir para também É, a gente podia É Eu vou ali atender e já volto Oi, mãe Pode falar Ai, neto Ai, neto gostoso Volta pra cama Ai, neto Passa esse cigarro pra cá Como é que é, neto? Não, não, mãe Ô, não Não é com você, não Hã? Hã? Uma surra, né? Tá Ai, enfaio É, cara Ai, aí Ih, co É doido Caiu aí, foi? Não, pô Deitei no chão Pra ver se tava macio É mentira dele, esse menino Ele trupicou e caiu de lata No chão mesmo Que eu vi Cala a sua boca Cale tu, filho De uma produtora de rampa É o quê? A mãe dele, mó rampeira. Ah, só. Mas e aí, o que você tá fazendo no chão, passa? Sofreu um acidente também, foi? Não, pô. Na real, eu tava só aqui esperando um curioso me perguntar. Pra quê? Pra eu perguntar outra coisa de volta, bicho. Que outra coisa, doido? Ah, me responda aí. Qual é o diminutivo de pássaro? Passarinho. Peguei no seu pirudinho. Peraí, peraí, pô. Você vai ver se eu vou contar pra minha mãe, você vai ver. Ô, mãe, o menino ali da rua me deu uma voadora. Vai lá quebrar ele, vá. Como é que é, menino? Ah, não, ninguém dá voadora no meu filho, não. É, menino, tá achando que você vai dar uma voadora no... Ai, ai, ai. Ai, minhas costas. Ai, então eu vou pôr bater mais se você quiser, viu? Ai, ai, meu Deus. Pronto, podem copiar. Por acaso, posso saber quem é esse baba-ovo aí? Ah, professor, esse aí é meu segurança. O grave. E pra que diabo que você quer um segurança praga? Ai, porque o povo aqui da sala é muito ignorante aí. Qualquer coisa vai acontecer comigo. Eu vou mandar o grave bater. O grave bate, bate. O grave faz do... Bate, 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 bate. Bora, rapaz, eu sou o policial R7, tá ligado? E eu vim pegar um vagabundo chamado grave. Tá preso, rapaz. Bora. É, exatista do grave. Ah, então ser assim sim, né? Valeu, rapaziada. Tô vazando aí. Pronto, né? Agora que parou essa palhaçada, vamos voltar pra minha aula, gente? Então, na matemática... O quê? Que no... Que no... Cebola, batalha, pão, manteiga, alho, sal. Ah, então é só isso tudo só, né? Ainda bem que você me perguntou, viu? Bota ketchup na lista. É, tá bom. Hum, como é que é aqui? Aí, ó. É. Mas, pô, Coroa, você já foi melhor, hein? Agora não dá pra ver nada, pô. Um idiota. Moleque, mas... Vamos lá, crianças. O certo é... Biscoito ou bolacha? Começar com a letra B. Bonito. Tá certo, viu? Mas eu não perguntei com que letra começa esse diabo. O demônio. Começar com a letra D. Para de falar sobre o demônio e você para de falar com que letra começa as coisas. Diabo. Então, seguinte. Vamos pra outra pergunta fácil, simples. Vamos lá, suas pragas. Agora me respondam. Quanto é 5 vezes 17? Não, você não. Você, pode falar. Isso. Exatamente. 5 vezes 17 é igual, ó. Calibre 12. Seu animal. Tá achando que isso aqui é arma, é? Eu só falo de arma. Aham. Burrão. Vamos lá. Quem sabe a resposta da minha pergunta. Pode levantar a mãozinha. Vai lá. Pode responder. Mas se você falar do demônio. Começar com a letra. Calha, porca. E você fale. Vai, brother. Se rende. Não. Irmão. Tu quer que nós chame o Hulk? Se nós chamar o Hulk, tu não vai gostar, fi. Melhor você se render, senão você vai passar mal. Ah, eu quero passar mal. Sou maior fã do Hulk, moleque. Chama ele lá. Ah, pode passar. Ô, Hulk, chega aí, chegado. Se vir é humilde, hein? Começou o goi. E olha lá, qual foi o Hulk? Parou de malhar, foi? Ah, tá ligado, né? O bagulho agora é ficar em casa, jogando no videogames. Porque aí eu não tomo bomba e fico brocha, né? É. Não, desculpa. Não era que eu ia falar isso, não. Não, desculpa. Não, desculpa.